O que é isso? Será que você vai ganhar? Isso, caramba! A luta está muito épica! E aí, galera! Eu consigo falar, é o Cisio! Eu estou aqui com o Igor, com a Amy, com o Tails, com o Bebê Sonic, com o Sonic E hoje vamos encontrar mais Esmeralda do Caos Antes que o Shadow apareça novamente! E que eu não roubo nenhuma, né? Isso mesmo, porque da última vez ele pegou o Bebê Sonic, levou o Bebê Sonic E sorte que a gente conseguiu recuperá-lo Então vamos lá, vamos encontrar mais um Esmeralda do Caos! Já deixa o like aí, meta de mil likes! Ô, Tails, você trouxe o que hoje de equipamento para a gente? Trouxe a minha arma Olha isso! E a bússola Boa! Então é o seguinte, dá a bússola aí para o Igor E você fica com a sua arma aí, que é a sua estilingue Deixa eu ver a sua estilingue aqui Estilingue dele Olha isso, o estilingue do Tails É por isso, isso é isso? É mesmo, olha isso! É a cara dele, o nariz A boca Fique de lado Fique de lado, Tails Do lado De ladinho assim Olha isso! Olha a bochecha, olha! Igualzinho a bochecha, a orelha Você parece um cachorrinho Olha isso! Olha o outro aqui, parece o quê? Um pescador, quer pescar? Isso aí não vale de pescar não, Bebê Sonic? Tá parecido já deram a comida, já deu o leite dele Ele tá muito afabado, vai! Vamos lá, vamos procurar a primeira esmeralda Onde é que vem? Onde é que tu vai... Cadê a bússola? Ô Igor, tá com você a bússola? A senhora vai estar muito longe Eu não sei, deixa eu ver Tá em qual direção Precisamos encontrar logo a outra esmeralda Tá apontando pra aquela direção Dali? Sim, pra lá! Vamos lá, vamos pegar a outra bússola então, gente! Vamos! Uh, vai lá, estamos perto! Lembrando que a gente já tá com seis esmeraldas Essa é a última! A última? Sim! Oi! Eu tenho medo que esteja por aqui, assim Pula pela água! Será que tá na água a outra esmeralda? É, o Bebê Sonic tava buscando por isso Cuidado! O Bebê Sonic tá molhando ali tudo, Bebê Sonic! Cuidado! Cuidado, Bebê Sonic! Cuidado, Bebê Sonic! Para não cair aí! Vamos dar a volta, vamos dar a volta Vamos lá, vamos buscar então a outra esmeralda O Sonic vai... É, mas espalhar mesmo! Vai por ali, Sonic! M, M, procura ali naquela parte E Igor fica aqui procurando nesse lago O Tails fica procurando nesse outro aqui Nesse outro lago Vamos separar aqui a gente que encontra essa esmeralda Eu não sei como é a coisa essa esmeralda Se for ter os parentes vai ser o... Eu não sei! Bebê Sonic, vai com seu pai ali, ó Vai lá com o Sonic procurando pra aquela parte Quem achar a esmeralda, dá um grito! Bora lá então, cada que procurando aqui em uma parte Eu vou procurar com o Tails aqui Vamos, Tails, me ajuda a procurar aqui Fui! Que barulhos esquisitos são esses? Será que é o Shadow? Será? Vamos lá, você tem que buscar essa esmeralda o mais rápido possível Antes que o Shadow apareça Cuidado! Que foda! Acho que eles encontraram! Oi, Amy! Vamos lá! Encontraram! Acho que eles encontraram outra esmeralda Olha isso! Vamos lá! Onde que tá a outra? Olha, vamos lá, conseguiu encontrar Conseguiu encontrar a outra? Ele é um gênio! Ele é muito bom! Tira aí, tira ela! Calma, deixa eu me tirar Olha isso! Tira devagar, hein? Tira! Aí vai Sonic, vai a última esmeralda! Vai, 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 vai! É um edificio! Boa! Conseguiu a última esmeralda! Finalmente! Vamos para o irmão Sabe! Vamos mostrar para eles todas as esmeraldas! Temos todas agora! Ó, agora temos que criar a esmeralda mestre! Mestra, né? É isso! Esmeralda mestre! Eu escutei! Deve ser um chato! Vamos o mais rápido possível! Então não, Silvio! Ó, peraí, peraí! Pega todas as outras esmeraldas! Deixa eu ver aqui só a bolsa, Tails! Deixa eu ver! Ai, gente! É agora! Ajuda aí, Igor! Ele! Pega aí a bolsa! Pronto! Abre aí! Vamos lá, vamos pegar todas as esmeraldas agora para criar a esmeralda mestra! Vamos lá, pega! Pega aí todas as outras esmeraldas, Igor! Deve estar por aí em algum lugar! Vai, tira a turra! Despeja tudo aí em cima do banco, fica mais fácil! Vai, bora! Despeja! Despeja! Eita, quanto item você tem, viu, Tails! Bora lá, cadê as esmeraldas? Cuidado não despejar não! Não despejar não! Tem uma bomba aqui que pode explodir! Cadê? Cadê as esmeraldas? Cadê as outras esmeraldas? Tem uma barata aqui dentro! Tails, eu falei para você que não era para comer barata, Tails! Ah, eu gostei! Ai, meu Deus! Uma saca! É, acho que teve... Não tem uma barata aqui! Não, peraí, cadê as esmeraldas, gente? Não tem uma barata aqui! Não, Cidio, tu tens a certeza que não guardaste nenhuma no bolso? Não, não é possível! Encontra aí, encontra aí! Procura direito, procura! Procura na bolsa direito, procura! Não é possível isso, gente! Era para estar tudo aqui! Procura, procura! Deve estar aí dentro! Não tem nada! Não tem nada aqui! Ah, não, cadê as outras esmeraldas, gente? Só faltava essa para completar as sete! Será que foi o Shadow que roubou? Será que foi ele? Guarda, guarda tudo aí! Guarda tudo na bolsa! Vamos atrás do Shadow! Vamos atrás dele! Ele ia se ocupar, ele ia se ocupar! Gente! Eu escutei algum barulho vindo daquela direção! Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo a cabeça ali! Eu estou ouvindo, vou dar um zoom, vou dar um zoom! Olha isso! É ele! É o Shadow! Ele está nos observando! Vamos atrás dele? Vamos, vamos! Pegou todos os itens? Pegou tudo, vamos! Vamos atrás do Shadow! Ah, não, eu estou sem acreditar nisso, gente! Pega tudo, pega tudo! Vamos! Pega tudo, vamos! Sonic, vai na frente, Sonic! Vai correndo, Sonic! Vai na frente! Bora, bora, bora! Vai, Sonic! Vai na frente! Vamos, gente! O Sonic foi na frente! Tomara... Tomara que o Sonic consiga pegar as esmeraldas! Ele foi na frente! Tomara que o Sonic foi na frente! O Sonic foi na frente! Onde será que está o Shadow, gente? Vamos encontrar ele! Forra ele, o Sonic, o Sonic que encontrou! O Sonic que encontrou ele! Eu não sei, estão os dois ali! Olha isso, caramba! Olha isso, o Sonic vs o Nankos, quem será que vai ganhar? Quem será? Quem será? Quem será que vai vencer? Tails, Tails está dançando para quem? Para o Sonic, né? Todo mundo, vamos lá. Olha isso! Olha isso, quem será que vai ganhar? Isso, meu caralho! Boa! Essa luta está muito épica, e agora? É melhor a gente ir lá embaixo, vamos, vamos! Vamos ver de perto, rápido! Gente do céu! Eu estou sem acreditar! Que luta foi essa? Olha isso! Vamos lá, vamos ajudar o Sonic, o Sonic deve estar machucado! Meu Deus, vamos ajudar o Sonic! Cadê o Shadow? O Shadow desapareceu, já foi embora! Ele foi embora! Olha isso! Olha isso, olha! Ele está chorando! Não chore, não chore! Calma, calma, o seu pai está ferido! Ele está sem medo, mas ele está bem! Vamos lá, a gente ajuda ele, Tails, meu Deus! Está vendo o Sonic, o Sonic está tão ferido! Então, galera, é isso aí! Vamos agora ter que cuidar do Sonic! Até o próximo vídeo, deixa o like! Tchau, gente! Tchau! Vamos embora, vamos! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!